oi 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 tudo bem com vocês então no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo no comeback do can daniel que ele voltou com o álbum repackage e com a música nirvana que é featuring com p1 eu não sei falar o nome dele e também tem outro artista que eu não sei falar o nome né mas vamos lá que eu estou ansioso para esse comeback vamos lá ele sabe que o can daniel é um dos meus solistas favoritos o can daniel e o ouds então quando saiu as coisas desse dois esses dois pode ter 100% de certeza que eu vou amar mas vamos lá um dois três e vem e aí e aí e aí e aí e aí e eu pintou o cabelo e tá mais com a gente gostei ou bonito Vai chegar Vai ter na meia Vai ter uma vibe Ai, eu já gostei da vibe da música Olha o Vata O que não tem que o Candênio Não faz que eu não gosto, gente Ai, eu amei Amei, lógico Ai, que música boa, gente Que música boa Ai, arrasou mais uma vez Eu já ouvi falar desse rap, gente Que é P1 Mas eu nunca ouvi nada dele Eu não sei se esse é ele, né, também Porque eu só ouço falar Esse nome A gente adora A música é muito gostosa, gente Eu já ouvi muito Olha como ele ficou lindo com esse look Ai, fiquei até confuso Nossa, ele ficou muito lindo Nossa, ele tá muito, muito lindo Tá mais lindo do que todos os MVs Essa cor de cabelo Essa cor de cabelo Combinou muito com ele Ai, nunca decepciona Nossa, fiquei até arrepiado, gente Arrasou Arrasou O Nirvana Mais uma vez Mais uma vez o Candeli não me decepcionou, né, gente Do jeitinho que eu gosto das músicas dele, gente Ele é meio eletrônica, mas calminha ao mesmo tempo Ai, refrão super gostosinho Eu amei, gente E essa colaboração com o pior Acho que é assim que ele fala, né, gente Deu um toque na hora do rap dele Eu adorei Ai, o Candeli, como sempre Nunca decepciona, né Mas então foi isso o vídeo de hoje Se inscreve, já se like Com os seguintes sociais Beijo, já tchau Até o próximo vídeo, hein Tchau 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 Tchau